Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Houve a mudança e eu quero explicar para vocês o que vai acontecer agora para que vocês não percam dinheiro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O CMN, Conselho Monetário Nacional, aprovou a medida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, onde houve essa mudança. O que aconteceu? Bem, antigamente você poderia ter, por exemplo, 3 milhões de reais e colocar até 250 mil em cada instituição. Poderia ser corretora ou banco. Muitos o que faziam? Abria em várias corretoras para não precisar ficar abrindo conta em vários bancos. Então, colocava lá 250 mil no Bradesco, 250 mil no Santander, 250 mil no Itaú, no Citibank, no HSBC, no Safra. Colocava pelas corretoras que tem aí no Brasil. E assim chegava a um monte de 3 milhões dividido em várias corretoras, em vários bancos. Assim também tinha essa disputa acirrada entre eles. Correto? E aí o que o FGC fez? Aí o que aconteceu na nova mudança? Na nova mudança, na nova regra, na verdade, a nova regra, a pessoa tem um fundo garantidor global no máximo de 1 milhão. Anteriormente, não tinha soma global. Você poderia colocar 3 milhões e se uma instituição quebrasse, você era ressarcido o valor máximo de 250 mil, que era o valor que estava garantido pelo FGC. Na nova regra, agora a coisa mudou. Se a pessoa tiver mais de 1 milhão e uma dessas instituições quebrarem, se você tiver mais de 1 milhão investido, e o teto máximo, você sabe que agora é 1 milhão, e tem lá 250 mil em um, 250 mil em outro, 250 mil em outro, 250 mil em outro, de 1 milhão, e uma dessas instituições quebre, você será ressarcido o valor máximo que é 250 mil. Porém, tem uma pegadinha, que é aí que entra a regra. Vamos supor que você tem 1 milhão e você foi ressarcido 250 mil do seu 1 milhão, correto? Ou seja, você terá 4 anos para poder ter essa garantia do que você tem. Ou seja, você terá 4 anos nesse período, garantindo os seus restantes do seu 1 milhão que você colocou. Depois dos 4 anos, volta ao normal de novo, com o teto máximo de 1 milhão. Deu para entender? Então, se você perdeu 250 mil e foi ressarcido, não adianta você colocar de novo mais de 250 mil, e voltar a ter 1 milhão na conta, que se você quebrar mais uma, você não vai ser ressarcido o valor de 1 milhão que estava lá. Você vai ser ressarcido somente o valor do primeiro lote que você fez. Deu para entender? Então, vamos ver o que diz aí na matéria que saiu no jornal. A alteração cria um limite global de 1 milhão. Além disso, caso tenha havido ressarcimento, a garantia global será reduzida em valor equivalente por um período de 4 anos. A medida prejudicará a incipiente competição que vem surgindo no setor. Então, o que pode acontecer aqui agora? Aqueles investidores que tinham aí 3, 4, 5 milhões separados em vários bancos, eles vão ter que se cuidar porque agora a coisa apertou. bancos pequenos, bancos menores, sofrerão as consequências. Por quê? Eu, Leandro, terei um pouco de medo de aplicar em banco pequeno. Você também terá um pouco mais de medo de aplicar em bancos pequenos. Então, eu acredito que agora, nesse cenário, os grandes bancos voltam a dominar o mercado de investimento. Aqui tem uma matéria aqui da Folha que fala que 5 instituições detêm 80% do varejo bancário. Ou seja, eu acredito que os grandes bancos, além de já dominar essa parte de investimentos, eles voltam com mais força, mais com competição entre eles. E os bancos menores, vai acabar sofrendo um pouco as consequências aí. Então, eu quis trazer essa matéria para vocês para que vocês entendessem o que aconteceu com o FGC e o Fundo Garantidor de Crédito. Tá certo? Agora, tomem muito cuidado. Se você tiver aí 400 mil em um único banco, sendo que vocês sabem que o limite de teto é 250 mil, e o global 1 milhão, eu, se fosse você, dependendo em qual banco, ou corretor que está, dá um pensado direitinho e traga seu dinheiro para uma instituição que você acredite que ela é idônea, que você acredite que ela não vai ter nenhum problema com o seu dinheiro. Principalmente com essa nova regra aí, porque com a mudança do governo para essa regra do FGC, muitos vão começar a dançar o dinheiro para lá e para cá, agora para poder correr contra o tempo. Não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje, referente à mudança do FGC. Vamos para os abraços, então? Muitos abraços no canal, quero mandar global aqui. Um abraço para todos vocês. Seja qual for a cidade do Nordeste, sintam-se abraçados por mim. Estão, sinta-se abraçados por mim, um aperto de mão a todos vocês, meus amigos nordestinos que estão aí espalhados por todo o país e que assistem o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? E para vocês mineiros também, porque eu sou filho de mineiro, quero mandar um abraço para vocês também mineiros. Um grande abraço para todos vocês em todas as cidades de Minas. Um grande abraço, meus amigos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!